Malta do Aço, este vídeo é patrocinado pela Solverde, Casino e Apostas Desportivas, que tem novidades e campanhas todos os dias. Ora, e se ainda não és registado, registra-te com o código promocional Yuri, que tens logo 25 jogadas grátis, que mal acabas o registro. Tens ainda bónus de 100% até 100€, ou seja, depositas 50, tens mais 50, 60, mais 60, até 100€. Por exemplo, depositas 100, tens mais 100€, bónus de 100% no primeiro registro. E se és mais de apostas desportivas, 30€ de apostas grátis na tua primeira aposta de 10€. E para que saibas, alto e bom som, Solverde, Casino registrado em Portugal, só para maiores 18 anos, e joga com mutração. Agora, siga para o quê? Siga para o vídeo! Bem, malta, como é que é? Vamos aqui para mais um episódio do Geto e Branco. Resolvemos fazer, resolvemos fazer o conteúdo. Eles dizem que, ah, e tal, outro carro igual, mas a gente faz. Para ver que sabes o que compras e tudo que arranjas, não é? Ora, mas pronto, não vamos fazer aqueles episódios tantos, 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 vamos fazer uma coisa mais direta, mais rápida e mais eficiente. E já saltámos aqui algumas. E já saltámos aqui algumas. O carro veio previamente aqui para HR Garage, para o homem fazer o diagnóstico, para a gente começar a mandar vir peças, começar a recuperar o carro. E o homem, quando mexe, nunca dá boas notícias, não é? Olha como é que isto já está. Mais ou menos. A última vez que eu deixei aqui, tinha peças no sinto, não é? Tinha quase, tinha todas. Resumindo, eu disse ao homem, vou fazer o diagnóstico, e ele fez. Isto tinha, tinha as juntas de queimaderas. Não, se mostrares aí só assim, consegues perceber. Sim. O radiador também, olha lá como é que estava. Então isto tinha passagem já aqui na junta? Em cima do alternador, já tinha taxa de ferrugem, este carro teve algum tempo parado, água também não tinha, tinha. Ter água ou tinha? Agora quantas vezes adicionaram, a gente não sabe, não é? Pronto, só tinha passagem aqui, entre cilindros também tinha, aqui também tinha, e aqui na junta. Ok. Também se vê, uma delas aqui, e outra aqui. Se fodeu! Portanto, o homem levantou a cabecinha, cabeça essa, que já foi para o nosso amigo Ricardo Varanda, pá, consegues virar aqui, que eu com uma mão, é complicado, é complicado. O Varanda da VECOMER, tem que as duas, quanto mais chover. Olha, eu levanto essa merda com um braço, não posso até ter câmeras. Diz, diz, sempre isso. O nosso amigo Varanda, já atratou da cabecinha toda lá na VECOMER, veio a cabecinha, trocámos, foi o que é que ele mudou? Foi as tuches, pedantes de vávulas, deixou a cabeça pronta a montar, pronta a montar, está toda asseada, retentos novos, agora temos aí a junta, o material todo, já mandámos vir, temos aqui, rádio d'água da Autoparte Logístico, que foi, 52 euros, temos aqui, óleos, filtros, depois eu vou deixar isto tudo na descrição, com as referências para vocês me mandarem vir, óleo, anticongelante, rolamentos, termostatos, juntas, está aqui a fazer o que isto? É meu? Não sei. Não sei. É capaz de ser, na volta é lá do carro. Alguém pôs dentro da caixa, é brincadeira. É brincadeira. Eu, eu. Pois tu. Ai, que é que ser, é um engraçadinho, é um engraçadinho, um engraçadinho de serviço. O material veio todo da Autoparte Logística, depois eu vou deixar aqui na descrição, peça a peça, com a referência para vocês me mandarem vir. agora o que é que vamos fazer hoje, Rauzito? Agora o Daniel vai ficar aqui com o Daniel, ele vai... Vou ficar com o Daniel? Sim senhor. Ele vai limpar o blocozinho todo, vai ver aqui a parte da distribuição, vai tirar isto tudo para a rua. Aqui isto também está com um grande mau aspecto, aqui os coletores, ver se nós conseguimos aqui, facear isto aqui no sítio, dar uma limpeza melhor, vai ir a tentar pôr a trabalhar, então pronto, olha, hoje, hoje vamos trabalhar aqui no GTI, o carro junta a queimadinha, cabeça levantada, cabeça tratada, e vamos para o sítio. Aproveita se tira-se isto tudo. Tira-se isto tudo? E aí, pá, os homens que a gente monta, agora é mais fácil sem a cabeça, tira-se já o radiador, e aqui mais algumas peças, pá, a limpeza não vai ser muito fácil para já. Sim, mas... Depois tenta-se lavar mesmo. Sim, sim, sim. Então vamos embora. Portanto, vocês veem, as compras carros assim parados e tal, nem sempre é sinónimo de está parado, está bom, não é? Não, está parado, está bom. Está parado, está bom, quer dizer, sim, se eu estivesse a andar, se eu estivesse bom, não estava parado, não é? Mas, teoricamente, não era suposto ter a junta com passagem. nem acho que nem o homem sabia, muito sinceramente. Mas são muitos anos. É, muitos anos. Às vezes achá-los parados, tem aqui estes gatinhos escondidos, mas quem tem um Daniel tem tudo. Às vezes tem ratos, não é, gato? Às vezes tem ratos. Sim, às vezes tem ratos. Vamos embora, vamos montar o GTAizão. Desta vez é um branco, não é um canário. E aí Amém Música 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 Ora, ponto aqui de situação Já tiramos O material velho, Daniel? O material velho todo fora Isto aqui foi a bomba de água que saiu à biqueirada, não foi? Estava mesmo completamente agarrada, soldada ao bloco. Olha aqui. Quando as carros estão muito tempo parados ou não trocam a distribuição há muito tempo, quando a gente tenta atirá-la, ela acaba... Não, partiu-se tudo, isto estava completamente soldado ao bloco. Temos aqui já o material novo, temos o material velho todo fora, o Daniel entretanto já trocou aqui também aquele folzinho da direção, não é? Também estava todo de rote. Temos aqui a junta já pronta. Já o radiador também já está posto no sítio. Já o radiador novo também já está no sítio. Olha o fiscal, olha o fiscal, olha aí os braços cruzados e tudo. Vem lá fiscal. Já está o radiador também. Já, aqui atrás, só mostrar aqui a malta, também já montámos aqui o escape original. Não se vê agora, está lá de baixo. Já tirámos aqui este cebrinho que parece a boca de um sapo. Parece a boca de um sapo, mas tu queres, olha, ofereço-te. Isso na altura valia umas guitas. Pois valia e vai, está ali certificadinho para sentir-se as guitas aí, estás a ver. Bate no para-choque. Sim, fica um bocadinho. A lantia está assim. Agora, o Dani já apontou isto tudo. Juntazinha colocada. Cabeça para o sítio. Agora vou dar uma mãozinha ao gajo. Esta é assim. Ele diz que pode com a cabeça só com uma mão. E gostava de vê-la pôr esta cabeça só com uma mão. É claro, tens de passar-nos a câmera a nós. Passa-nos a câmera a nós e tu metes assim. Assim, mesmo assim, mesmo assim. Tipo grua. Olha isto esta. Está a ficar muito forte. Está a ficar muito forte. Então olha lá, podemos pôr a cabeça ao sítio ou ainda queres fazer alguma coisa? Não, vou só meter isto aqui, esta brancelera, já está. Já está? E vamos. Um. Um, dois, três. Ele diz bora e vai para o lado. Ramos para a gente. Outro e vai para o ему Bem, está marcado o código, já marquei o código João, está verde aí o coiso? Está, está. Está verde, já marquei o código e está operacional. Então olha, é assim, vamos ver se pega? Se trabalhar, se não pega. Se trabalhar, corta-se o vídeo e faz-se outra vez, não é? Não, não, não. São mentiras. O homem pode? Olha lá, tem. Bom, ação. E trabalho e tudo. Está quieto, está quieto. Pensas que eu não tenho internet, não? Pensas que eu não tenho internet, não? Está a trabalhar. Olha, está feito. Já o ouvimos a trabalhar. O Daniel está aqui já a finalizar o último apoio. Está aqui o apoio, já. Já não passa. Olha o Daniel, pá. E pronto. E pronto. Tenho que comprar o quê? Um alternador. Mais. O resto já está tudo. O apoio já está. A borrachinha já está. Ah, é pouca coisa. Uma nada, não é? E o que eu apoio já se arranjou. A volta a covalho e tal. Pois sim, agora eu vou levar isto tudo bem. Por a centralida no sítio e por aqui as tampinhas que a gente pôs só a trabalhar só para ouvir cantar. Anticongelante e tal. Aquelas prezinhas. E pronto. Vou só a caça de um alternador. Isto ainda se arranja usado. Ou até não vais fazer comprar ou não? É melhor comprar as novas. Não, tem que ser usado. Tem que ser usado. Porque é bom que este tem que ser comprado. Bem, é que... E atenção, este carro tem a AC. Bem visto tu indo há bocado. É que eu nem sei se o alternador disto é igual dos sem AC e dos com AC. E se perguntas aí ao pessoal que mexe nestes... Das peças. Não, o pessoal dos carros de... Sabe isso. Decore salteado. Bem, mas já ouvimos a trabalhar. Já não tem fugas na junta da cabeça. Já não tem passagem. Não tem nada pintadinho. Há patrão. Hã? Ganda pinta. Ainda está com um bocadinho de caroche. Mas isso agora... Sim, depois lava-se. Isso é a segunda parte. Ok. Próximo episódio. Se calhar vai ser a levar algo daqui, não é? É para vos fazer algumas coisas e depois leva-os. Depois leva-os. Se não leva-os já. Se não leva-os já porque para-os a filmar. Bem, fiquem bem. Subscrevem as redes todas aqui do Daniel, do Rosa e do Ior. Eu diria mais alguma coisa. Olha. Novidades em breve. Novidades. Pronto, exatamente. Essas coisas. O cara está forte. É, olha lá. Não sei sexta-feira, não. Este cara está aqui desde as dez da manhã. Olha. E isso faz barulho. Faz barulho. Estraga o vídeo, pô. Estraga o vídeo. Estraga o vídeo. Estraga o vídeo. Olha para ele. É pá. Vem lá. Pronto, tá a filmar, pronto. É mesmo isto. É muito. Vai, Daniel. Até logo. Tchau, até logo. Pronto, se tem dante, se tem, será que as mãos aí não coisam? É só vou segurar, pô. Tá bom? Tá mais uma lavada. Bombeiro. Caralho, é GTI, é GTI. GTI, é GTI. Xê. Gabriel. Esse relógio. GTI, é GTI, é GTI.